Qual é, mano? Beleza, cara? Ah, beleza é o caralho, pô. Foi pra ir numa zona festa onde tu nem foi. Um vacilão. Um vacilão. Teu cu na minha mão. Teu cu é aeroporto, meu pau é avião. Teu cu é garagem, meu pau é caminhão. Teu cu é carminha, meu pau é tufão. Teu cu é o mar, meu pau é tubarão. Teu cu é o morro, meu pau é o complexo do alemão. Caralho, sem nexo. Teu cu é o cabelo, meu pau é reflexo. Teu cu é o moal, que é meu pau é o Michael Jackson. Ah, o Michael Jackson já morreu. Teu cu é a Julieta, meu pau é o Romeu. Caralho, nada a ver. Teu cu piscar, meu pau é acendente. Teu cu é a Globo, meu pau é o SBT. Ah, vai tomar no cu. Teu cu é o Pokémon, meu pau é o Pikachu. Teu cu é o Droga, o Balzé, meu pau é o Nadiru. Teu cu é o C, meu pau é o Shiryu. Ah, preste atenção. Teu cu é a Fazenda, meu pau é a Plantação.